Chega cantando, chega empolgada, aqui é o Maracanã, tá acreditando no resultado, João, e hoje já fez muita fila também pra comprar ingresso pro jogo de sábado contra o Grêmio. É isso aí, sábado o Flamengo jogará no Maracanã contra o Grêmio, e agora a bola vai rolar pela Copa do Brasil, divirta-se! Canteiros devolveu, Márcio Araújo chegou de trás, abriu na direita pro Leomão, o Flamengo tenta no final do primeiro tempo, cruzamento, bola na área, caiu e é penalti! Pênalti no João Paulo, pênalti do Zelove! Wagner-Heeway não hesitou e mostra cartão amarelo, Carlos Simon! Bem marcado o pênalti! Alexandro contra Vanderlei, é o momento, Alexandre bateu! Gol! Alexandro faz explodir a nação rubro-negra e vibrar a maior torcida do Brasil, bateu seco, bateu forte, bateu no alto, Vanderlei quase chegou, mas ali fica difícil pro goleiro, O Flamengo faz um! Será que dá? Alexandro, Flamengo um, Coritiba zero! O Araújo domina, rola no meio pro Leonardo Moura, o Flamengo vem aí, Eduardo da Silva, que bolão pro João Paulo, cruzamento, a bola toca no Norberto e é pênalti! Outro pênalti para o Flamengo no Maracanã! Wagner-Heeway marca! A maior torcida do Brasil vibra, mas acesa, Vanderlei no gol! Alexandro, será que vai tocar a música do Fox Sports? Alexandro, expectativa! Correu, bateu, taca a música do Fox Sports! Gol! Alexandro, de novo, de pênalti! Pra fazer a torcida rubro-negra, a nação continuar acreditando, ele bateu no meio do gol, o Vanderlei escolheu o canto, 12 minutos, segundo tempo, Alexandro mais uma vez, Flamengo dois, Coritiba zero! Então, o Lucas Claro saiu na cobertura, Everton ganhou, levou no fundo, cruzou no meio, Eduardo da Silva é gol! Toca a música do Fox Sports! Gol! Tô iluminado, tô predestinado e decisivo, Eduardo da Silva! Numa bola longa, Everton ganhou, cruzou, e no momento da decisão, ela procura Eduardo da Silva, que enlouquece e faz a festa, a maior torcida do Brasil, dá! Essa é a resposta pra pergunta que eu fiz antes, o Flamengo marca o terceiro gol, Flamengo três, Coritiba zero! Vamos se vir por aí, João! É, bola soprando pro Márcio Araújo, vai terminar o jogo e a decisão vai para os pênaltis! O Flamengo conseguiu, hein? Três a zero para o Flamengo, decisão nos pênaltis e agora tudo pode acontecer!